Música Dirigente, Feli Nilson Nascimento, Aldenir Ramos, Hélio Henrique Miranda Coreógrafo, Felipe Rodrigues, Mó, Silas Mascarenhas Baliza, Edith Veloso, Balizador, Kleber Góes, Repertório Variado Agradecimentos a Deus, aos componentes, amigos, a FIC e todos que tenham carinho com a nossa banda Falcões e julgamento 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 Obrigado. Obrigado. Ajeita aí, Eduardo. Ajeita aí, Eduardo. Ajeita aí, Eduardo. Cuidado, viu? Vila, bate o perrão sem pão melada, subindo negócio desse aí, porra. Ajeita aí, Eduardo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL